Oi pessoal, meu nome é Gabriela, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da nossa segunda semana C.S. Lewis. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Cadeira de Prata. O título do nosso terceiro dia é Lembre-se dos Sinais. Nós vamos falar de disciplinas espirituais baseado nessa história de Narni. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou fazer novamente um pequeno resumo para caso você nunca tenha lido a história, para você se ambientar um pouco com os elementos. Em A Cadeira de Prata nós encontramos a Gil e o Eustáquio e eles vão parar em Narnia, fugindo aí de uns valentões da escola. O Eustáquio já esteve em Narnia, a gente vai ver a história do Eustáquio mais pra frente. Mas dessa vez, quando eles chegam lá, eles já recebem uma missão de Aslan. Eles precisam encontrar o príncipe Hylian, um príncipe perdido. E para isso, eles deveriam seguir quatro sinais que os guiariam em sua missão. E para lembrar desses sinais, eles precisariam dizer esses sinais todos os dias. Eles precisavam relembrar, memorizar e ter sempre presentes os sinais. A Gil recebeu esses sinais de Aslan, ela deveria ensinar os seus companheiros de viagem e assim eles teriam êxito na sua missão. Esses sinais guiariam Gil e Eustáquio quando tudo parecesse incerto, quando eles não soubessem muito bem para onde ir ou que decisão tomar. Esses sinais seriam o seu guia. Aslan diz o seguinte a Gil. Antes de tudo, lembre-se dos sinais. Repita-os ao amanhecer, antes de dormir e caso acordar, durante a noite. E como é esperado, as dificuldades apareceram durante a missão, como é comum a todas as boas histórias. Toda boa história tem dificuldade, né? E à medida que essas dificuldades vão aparecendo, eles começam a esquecer dos sinais. Na verdade, o esquecimento é a consequência deles deixarem de praticar diariamente aquilo que lhes for ordenado. Como a gente acabou de ler aqui, a Gil precisava repetir os sinais todos os dias ao amanhecer, antes de dormir e se ela acordasse durante a noite, ela precisaria repetir os sinais também para ter a certeza de que aquilo estaria sempre fresco na sua memória. Novamente, os sinais seriam o guia de Gil e Eustáquio. Cumprir a missão, achar o príncipe Hylian, era o objetivo principal da Gil e do Eustáquio. Mas para que isso acontecesse, eles precisavam de pequenas atitudes diárias de obediência. A missão dependia dessas pequenas atitudes diárias. Mas novamente, quando as dificuldades aparecem, a Gil começa a não repetir os sinais todos os dias. Porque ela pensava, claro, está tudo fresco na minha mente, eu não preciso repetir todos os dias, eu sei tudo de cor. E em determinado momento da nossa história, eles precisam de um guia, eles precisam tomar uma decisão, eles estão perdidos e eles precisam saber o caminho, qual caminho tomar e o que fazer. A história diz assim, Você ainda sabe de cor aqueles sinais, Gil? O que devemos procurar agora? Ora, faça-me o favor, os sinais que se danem, protestou a menina. Creio que é qualquer coisa sobre alguém mencionando o nome de Aslan. Mas não estou nem um pouco disposta a dar um recital de declamação aqui. Como se vê, ela inverter a ordem dos sinais, pois deixara de repeti-lo todas as noites. É engraçado porque uma pequena atitude, uma pequena ação diária, que era repetir os sinais, traria êxito a Gil e Eustáquio na sua missão. Eles poderiam, já no comecinho do livro, quem sabe da história, já no comecinho do livro eles poderiam ter encontrado o príncipe Hylian. Mas Gil deixa de repetir os sinais diariamente, porque ela acreditava que ela já sabia, era tudo muito fácil. E eles já começam ali com a missão, dando tudo errado por causa disso. As curtas repetições diárias manteriam Gil e Eustáquio no caminho certo. E se te lembra alguma coisa? Nos foi ordenado perseverar no conhecimento da palavra do Senhor, na oração. Nós precisamos dessas pequenas atitudes diárias de obediência para nos mantermos no caminho certo, para sabermos quais decisões tomar, para quando duas estradas aparecerem na nossa frente, a gente saber por qual delas nós devemos seguir. Temos lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos sempre presentes. Nós precisamos perseverar nessas disciplinas espirituais, nos pequenos momentos de obediência que nos manterão no caminho. Repetir, 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 era a missão de Gil. Essa missão grande que era encontrar o príncipe se desdobrava em missões pequenas, que era repetir, repetir, repetir os sinais todos os dias. Mas ela esquecera dessa pequena missão, desses pequenos atos de obediência, e por isso toda a missão foi colocada em jogo. E assim também é conosco. Nos dias de mornidão e de frieza espiritual, parece muito sem sentido repetir, repetir e repetir. Parece muito sem sentido nós nos colocarmos diante da palavra, orarmos sem sentirmos nada. A gente não percebe o que esses pequenos atos diários de obediência nos levarão. A gente não percebe que a nossa vida é feita não de grandes acontecimentos e não de grandes missões cumpridas, mas dos pequenos hábitos diários que nos manterão no caminho certo. Em momentos de incerteza e de dificuldade, pode parecer muito difícil saber que decisão tomar, qual é o caminho certo a seguir. E não é naquele momento que a gente vai saber daquilo. A nossa vida, a sabedoria que a gente tem, vinda de Deus, é construída ali no relacionamento com Ele, diariamente. É a partir desse relacionamento diário que quando nós chegarmos numa encruzilhada, quando nós tivermos uma grande decisão a ser tomada, nós saberemos o que fazer. Em momentos de dificuldade e de incerteza, a gente não precisa aprender a palavra do zero. A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Isso me lembra um trecho de Jane Eyre, que é um dos meus livros preferidos da vida. No livro, a Jane precisa tomar uma decisão entre ceder o pecado e viver a vida que ela sempre quis viver, que era o que ela queria, ou ser obediente e seguir aos seus princípios, seguir o que ela achava, o que ela sabia que era correto. E no momento da tentação, ela diz algo muito interessante. Ela diz que naquele momento não é hora de você ficar fazendo, conjecturando e pensando, ah, o que será que é o certo? O que será que é o errado? A obediência é construída diariamente. Você não vai se perguntar, ah, será que isso aqui está certo? Que decisão eu tenho que tomar? A obediência, grandes momentos de obediência, são construídos diariamente. Então, naquele momento, ela precisava fugir. Ela precisava fugir da tentação. Ela não precisava ficar ponderando qual era a melhor decisão a ser tomada. Durante toda a sua vida, ela aprendeu o que era certo. E naquele momento, ela não precisou parar e ficar abraçada na tentação, sabe? Pensando, ah, será que isso aqui é certo ou é errado? Ela só fugiu, porque durante toda a sua vida, ela construiu a sua ideia a respeito da tentação que estava ali se apresentando a ela. Da mesma maneira, Gil, quando ela estava ali numa situação difícil, eu acabei de ler para vocês o trecho que foi perguntado, lhe foi perguntado, quais são os sinais? O que a gente precisa fazer agora? Como ela tinha passado vários dias sem repetir os sinais, ela respondeu com raiva, né? Que se danem os sinais, eu não lembro de nada, era alguma coisa a ver com Aslan. Ela já não lembrava daquilo. Quando ela precisou tomar uma boa decisão, saber por qual caminho seguir, como ela não tinha seguido os sinais, memorizado os sinais todos os dias, ela não sabia o que fazer. Da mesma forma, é conosco, se nós não memorizarmos os sinais todos os dias, se nós não estivermos diante de Deus ali, praticando as disciplinas espirituais, quando as dificuldades chegarem, quando as tentações chegarem, a gente vai dizer que se danem os sinais, a gente não vai saber o que fazer. muitas vezes a gente vive perdido na vida sem sabedoria por não cultivarmos uma vida de disciplinas espirituais. E em A Cadeira de Prata, nós aprendemos a importância de lembrar. E muito da nossa caminhada cristã vai ser sobre lembrar. Muitas vezes a gente vai passar anos sem aprender algo novo, mas a gente todos os dias vai lembrar daquilo que a gente já aprendeu, do básico da fé. E é isso que vai alimentar a nossa esperança. É isso que vai alimentar a nossa fé. Lá em Deuteronômio, diz o seguinte, Está lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, esse texto. A gente tende a esquecer as coisas muito rápido. Nós podemos até pensar que, Não, eu já sei que é isso. Eu não preciso fazer isso todos os dias. É muito maçante todos os dias. Ir lá ler a Bíblia todos os dias, orar. Parece algo muito repetitivo, mas nós esquecemos muito rápido. Às vezes nós subestimamos a nossa capacidade, a capacidade da nossa memória. Mas a verdade é que a gente esquece muito rápido. E a caminhada cristã é um eterno lembrar e relembrar. A palavra de Deus precisa estar perto de nós. Mesmo lá no povo de Israel, a gente leu aqui Deuteronômio, eu li para vocês, que as pessoas não tinham uma Bíblia fácil, no celular, no aplicativo. Edições e edições da Bíblia no nosso idioma, facinho, perto de nós. Mesmo naquele tempo, o povo de Deus foi chamado por Deus a lembrar e a relembrar, a recitar a palavra de Deus, indo pelo caminho, escrevendo uns umbrais de casa, ao dormir e ao acordar. Dessa forma, guardando as disciplinas espirituais no dia a dia, nós nos prepararemos para o dia difícil. No dia difícil, a gente não vai abrir a Bíblia e tentar tirar dali, aprender tudo que a gente nunca aprendeu. No dia difícil, a gente só aplica aquilo que já está na nossa mente e no nosso coração, porque nós repetimos os sinais todos os dias. Quando a dificuldade se apresenta, quando a estrada bifurcada está diante de nós e a gente se pergunta, por onde eu devo seguir? Aquilo que já foi construído dentro de nós, o relacionamento diário que nós temos com Deus, através das disciplinas espirituais, nos guiará. É assim que nós teremos sabedoria para tomar boas decisões. É assim que nós encontraremos forças para fugir da tentação. É assim que nós conheceremos a Deus todos os dias, através dos sinais, através das disciplinas espirituais. Quão perto a palavra de Deus está de você? Você tem repetido os sinais diariamente? Ou você deixa para lá achando que só um dia tudo bem, eu não vou esquecer se eu passar só esse dia aqui sem lembrar das disciplinas espirituais? E isso não é um fardo a ser carregado. Não é algo que vai te aprisionar. Ai meu Deus, se eu não li a Bíblia hoje, está tudo perdido. A boa notícia é que a palavra de Deus está sempre perto. Nós sempre podemos nos achegar a Deus para conhecê-lo em sua palavra, para nos relacionarmos com ele. Deus não está emburrado com a gente, não fica emburrado com a gente quando a gente deixa de orar e de ler a Bíblia algum dia. Mas nós precisamos voltar imediatamente. Quando a gente vê que a gente está fugindo do caminho, quando a gente está negligenciando as disciplinas espirituais, nós precisamos voltar imediatamente para a palavra, para as boas práticas cristãs. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha sido edificado por esse dia. O meu desafio hoje é que você volte, como eu disse, que você volte a praticar as disciplinas espirituais caso você tenha negligenciado e deixado isso de lado. Eu te espero aqui amanhã às seis horas aqui no canal para o nosso quarto dia da segunda semana CS Lewis. Até amanhã. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho